É aquela que não te perturbe, não sabe a gente que ela gosta É aquela que não quer teu dinheiro, o bagulho é sair, por isso é a honrada É aquela que finge legal, não dá mole no papo, garrafa secada É aquela menina, chama paquete, que vira menina da sua namorada Olha só, olha só que vai parar, hein? Te liga, hein? Ela não é minha namorada, minha mãe te vê na vida Ela é meu que dizer, minha puta exclusiva Ela não é minha namorada, minha mãe te vê na vida Ela é seu tema, minha puta exclusiva Ela que é roupa da Rane, roupa da Rui, que tom Ela tá pra nós que hoje é patrão Ela tá pra nós que hoje é patrão Ela tá pra nós que hoje é patrão Oi, se liga Se liga que esse é o ritmo Curitiba da contra-versão, hein? Ela tá pra nós que hoje é patrão Ela tá pra nós que hoje é patrão Ela tá pra nós que hoje é patrão E a prendinha pra nós que hoje é patrão E a doidinha pra cá, doidinha pra cá A breguinha tá que dá, é o taquitá E a doidinha pra cá, doidinha pra cá E a loirinha, outra rosadinha Ela tá que dá, é o taquitá E a doidinha pra cá, doidinha pra cá A moreninha, como é que ela tá? Ela tá que dá, é o taquitá E a doidinha pra cá, doidinha pra cá Aí, essa é pros piranhão, do pai E vem curtir o intervalo Então, vem que vem esperar Todo mundo, hein? Assim, ó Mas dando, hora e perdi E pra meu cotidiano Mal seguindo, sempre é bom E a doidinha pra cá Oi, falando! Várias besteiras Eu não impurei confiança Espalhado pra gerar Cê foi bandido, piraia Eu fiquei muito bocado Se liga, presta atenção Agora eu sinto o doido Pois os irmãos é piranhão O Neymar é piranhão O Rodinho é piranhão O Ronaldo é piranhão E o Cacarrão é disposição O Paz é piranhão O Gerson é piranhão O Né é piranhão O Gerson é disposição bastante Rolê é invertido Esse é meu cotidiano Mas cheguei no CD É bom dia no dia O Xixando Vai falando Várias besteiras Eu nem dou nem confiança Espalhado pra gerar Cê foi bandido, piraia Eu fiquei muito bocado Se liga, presta atenção Agora eu sinto o doido É piranhão O Rodinho é piranhão O Paz é piranhão O PC é piranhão O Né o Grêmio é disposição O Flávio é piranhão Ou eu é piranhão Todo mundo é piranhão Rolê é disposição O Latinx é piranhão Os olhos é piranhão Qual meu primo é piranhão E o Rafael É imposição Mas o E obviously é piranhão Oi EEPRE conversa Oi EEPRE conversa Oi EEPREÉ É piranhão E o Sol É disposição É piranhão É piranha É piranhão Some D Tok É disposição O kuraj Cure D.J Aplausos